Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Lizão aqui no canal da Laude. Hoje estou aqui com o Next, Luca, Lizão, Trembala e o Johnny Zada. Tem que lançar o passinho, Johnny. Vai, quebra, já quebra, 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 quebra. Hoje a gente veio mostrar pra vocês aqui com todos os detalhes o nosso centro de treinamento que foi inaugurado aí, tem umas duas semanas que o nosso centro foi inaugurado. Sei lá. É, umas duas semaninhas, duas semaninhas. Quase duas agora. E agora a gente treina de lá do CT, faz live do CT, almoça no CT. Tem gente até dormindo no CT. O torzinho se já levou o colchão pro CT e foi lá dormir. Virou o nosso centro de treinamento e lá é onde a gente faz tudo com os nossos PC. Os PC de todo mundo tá lá e o time tá ficando mais unido e mais entrosado assim, galera. Então bora mostrar. Entrosamento. Entrosamento. Rapaziada, agora a gente vai se transportar lá pro CT agora. Pega essa visão. O que é isso? Já chegou dormindo o outro aqui. Já chegou no soninho muito. Opa, já vim deitado uma cedo. Então tropa, esse daqui ó, o CT nós pegou a sala onde era a sala de cinema. Aí a gente colocou todas as mesas aqui ó, enfileiradas. Mostra as mesas aí. Música Tem gente aqui. Música Ficaram 50. É... Música Música Tem gente aqui. Música Dá um de 60. Mistureia, sai pra lá. Ihhh mano, na cadeira do 60. Brado aqui ó. Não, vamos começar pela sua lá, se aplica. Apresenta o seu setup, apresenta o seu PC ali. Bora? Bora. Fazer a sequência. Vem cá, vem cá comigo. Fala, né, cara? Aqui o meu setup. Aqui temos a luzinha, a luzinha neon. Eita, quebrou. Espera aí, cara. Esse daí eu sei pra que é. Esse daí é pra fazer. Esse é o PC, trava tudo. Esse aqui é a iluminação. Aqui temos o meu comilho de setup aqui. Mouse Vapor. Quer ver as funcionalidades aqui? I5 de nona, trava no suave. O chinelo ali, porque o homem já como. Já terminou o treino, é hora de descansar. Coloca o chinelinho, pá. Roupa que ele deixa lá embaixo, na mochila. Roupa também, na mochila lá embaixo. O caixa que ele tá jogando, tem que trocar. Hora de mostrar o meu agora, que é esse daqui. Roubei. Roubei. É nada, tropa. Esse daqui é o PC do Tuzinho, do Tuzinho. Tuzinho não tá aqui pra apresentar ele pra vocês. Tuzinho anda malhando, né? Fala, microfone que ligou com o tapa. Toma, ligou. Como se liga? Presento pra vocês, a Perex. Toma. Desligou. Tuzinho anda malhando o braço. Tuzinho anda malhando o braço daqui, toma. Esse aparelhinho aqui, falar pra vocês. Previne tendinite. Previne o que mais? É isso, cara. É pra fortalecer os punhos. Pra dar um soco mais forte. Pra dar aquela pancada. Badião, tua vez. Teste, Dinho. Pra aumentar o peso, Badião. Pra tu aumentar a tua sense. Tá aí o segredo de ser capudo. Se eu fizer isso 30 dias, será que eu fico igual a Turzinho nos capos? O Johnny já tá treinando. Ih, Turzinho gosta de tua história. Ih, o do Turzinho tem até uns bonequinhos. Meu Deus. O Minion. Caraca, o Turzinho tem uns 3. Eu acho que eu vou levar um pro meu. Não tem nenhum bonequinho, mano. Deixa eu ver o Nex tocando na forma. O Nex tocando violão. É violão, porra. Caraca. Igualzinho, mano. Cavaquinho. De ônibus. Cheio de brinquedo, cara. Cheio de brinquedo, cara. Que isso? Pô, é que é um parque de diversões esse etapa aqui da fera. O menino brinca muito. E aqui eu já até sei do que vai ser. Se for biscoito, se for de comer. Dá bater o talo. Já comeu tudo. Turzinho não vai ver isso, então eu vou comer logo um babalo dele. Roubado. Pega, pega, mano. Pega tudo logo. Escolha. Criança não pode ficar comendo o doce. A gente tá fazendo pro bem dele. A gente tá ajudando ele. Caraca, tá bom? Caraca, tá bom? Caraca, tá bom? Caraca, criança não pode ficar com isso aí. Quer um bicho também? Toma também. Agora esse daqui é o de quem? Do Dionísio, né? Dionísio. Apresente. Humilde. Humilde. Setup do mousepad sujo que precisa de lavar. Não, mousepad, a gente tem que esplanar o Dionísio aqui, hein? Esses dias eu cheguei no CT, tinha patinha de refri, tinha um ketchup. Falei, oxe, p*** é essa, Dionísio? É um setup macucinha, pô. É um setup macucinha. Mostra pra ele como você joga, Dionísio. Remada. A remada. A remada. Aqui é um setupzinho humilde, monitor ali, de 22 polegadas. 30 hertz. 30 hertz. 65. 65. 60 Hz, porra, fera. Declar dozinho, pá, verde. Daquela moralzinha, pá. Mousezinho. PC ali. E três anos na geração. Tem três anos na geração? Onde chega de RAM? Não, cara. Placa de vídeo. 1050? 100 aí. 1050? Não esqueça. Fone que se eu não escutar nada. Mas 1050 vezes luz. Mas vamos bora? Cut up da fera. Nossa, parece que tem um piso de academia no CT. Vou comprar uma mouse mesmo aqui, ó. Isso aqui tá saindo já, mano. Dois anos desse mouse já. Dois anos. Pô, assim, é um humilde PC da fera. PC do trem-bala. Muitos capas que tá dando ultimamente. Como tu vê que um tapete ali que eu peguei lá do meu quarto. Pô, ele tem aqui mouse e pedra. Sifone aqui que, pô, já tá velho já. Esse carregador que é compartilhado, né? Que eu uso também. Todo mundo pega esse carregador aqui. Da pecladinha da Raze. Pô, mousezinho, ó. Leve, ó. Du, calma. Qualquer coisinha, pô, tô cansadão lá. Filma lá. Du, capa daqui, ó. Que isso, ó. Que isso? Pô, tô deitado aqui assim, ó. Vai, dando capa. Pô, mas tu desbloqueia no mouse, hein? Claro, pô. É a fera. Ele joga sempre na Raze. É a alta tecnologia. Hoje eu vou jogar da Lidia aí, tadinho. E agora, né? Esse daqui que é pique monstro. Mega Zord. 3 monitor. 50 câmera. Câmera. Mais de 50K aqui nesse setup aqui. Só da parte da direita aqui. É da fera. Investimentos. Camerazinha, pá. Pra fazer aquelas lives. Câmera. Lá na Twitch, se você não acompanha. Livezinha na Twitch. Tecladinho. É, é meio grande, meio desproporcional pra mesa. Vai botar aquele pra cá. Aquele monitor de lado pra ver o chat. Porque a gente tem que ler o chat, dar aquela atenção. Aqui o meu mouse é igual do Luca, ó. Mas só que ele não faz aquilo que o dele faz, não, mano. O meu não faz aquilo lá, não, mano. Deixa eu ver se o meu faz aquilo lá. Mano, quer ver que o meu faz? O meu não faz aquilo lá, não. Ali, atrás do monitor também tem um dois bração ali. Ah, eu coloquei uns dois bração de articulado de coisa pra segurar como os monitor. Pra ficar com mais espaço na mesa. E eu também tenho um desse, né? Fortalecimento de mão. Vai até os 40kg aqui, ó. Eu não sabia nem o que era. Do nada o cara fica mais forte de um lado do que do outro braço. Vamos colocar nos 40kg e ver se o Johnny consegue puxar. Vai lá, Johnny. Eita, Johnny. Não, Johnny. Cadê? Puxa. Tá se cagando, cara. Cadê? Vamos ver se o meu dá capa também, igual o do Luca. Ah, maneirinho. Ih, o do Braddock não dá capa, não. Ih, o meu não dá capa. Opa, tu viu um ali, hein. Opa. O meu não dá capa igual o dele, não, mano. Já tem a senha. Será que não é a habilidade de quem tá jogando, não? Agora a melhor parte do CT. Não, sabe que é pela resenha, né? Não, Braddock. Agora a melhor parte do CT, ó. Aqui, ó. Não tem jeito. Tá cansadão? Calma, tá faltando um PC ainda. Já dorme da cama, mano. Mas aí ele vai chegar aí, mano. Daqui a pouco. Ih, quebrou o CT do Braddock. Já filma, já filma. Quebrou o CT do Braddock. Menos mil real. Menos cinco. É assim mesmo. Depois ele sobe. É no controle, galera. Eu apertei o botão aqui sem querer. Aí, tipo, ele foi lá e desceu. Aí, até que agora subiu já de novo, cara. Além de ser o CT aqui, tá ligado? Onde nós treinamos, a gente faz atividade em física também, né? É, é, é. Vocês estão achando que o quê? Que a gente joga aqui? A gente fica parado só? A gente anda de seguinte, porra. Porra. É, porra, vai, matou. Vai, vai, Braddock. Vai. Vai, Braddock. Vai, Lucas. Muito bem que eu empurro. É, 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 é. Aqui também é a cultura, entendeu? Cultura, mostra aí. Rambo. Opa. Alguns filmes. Ah, meu nick foi inspirado no filme do Rambo, né? Aí, já como? Tem que ter o quadro do Rambo também no CT. Quadro do Rambo. Vai tirar. Capitão Emery. Tem os aqui, o Dionys aqui, ó. Dionys. Dionys na época do TT. Não. Ali tem até o suporte pra gente colocar um data center. Pera aí, pra assistir um filminho, ó. Qualquer dia a gente coloca um data center ali. Pá, na parede aqui, assiste um filminho, assiste um tático. É isso. Mas não tá faltando uma coisa com o CT aqui, mano, né? Play date. Pô, tá faltando. É, né? Eu já fiz um virado de escadeira e tem um vasco. Vou botar um troféu aqui assim também. Faltando colocar o troféu. Pô, vamos botar o Johnny pra carregar um troféuzinho? Só um troféuzinho assim pra cá assim. Ah, é o troféu do NFA, quer ver? É, esse aí mesmo. Não, é aquilo. Não, botar o NFA pra Johnny de carregar. O Johnny de carregar o NFA daqui. Só umzinho só aqui. Bora lá, bora lá. Agora tu vai demonstrar toda a tua força. Mas toda a minha, hein? Porque é pesado. Valeu, Pedro Minichelli. Agora é a broma de fogo pra ferro. Aqui é o companhia de mara, né, viu? Caraca. Opa. Vou pegar uma. E uma ex. Ex aqui, né? É esse que tu vai levar, ferro. Pega, é leve. É leve, pô. É porque não tem noção de como é o bagulho. Eu acho que isso daí pesa uns 50. Vai muito pesado, garoto. Tu vai subir a escada com ele ali. É igual o filho que ele vai levar. É igual a criança. Olha as costas, olha as costas. Como é que tá? Olha as costas. Um. Toda a torta. Olha o outro. Vai ser uma boa que a pista já vai logo acontecer ali, né, mano? Porque a gente vai precisar depois de subir as escadas ali. O profeta. Uh. Uh. Tá quase carinho. Olha as costas da pera. Tá carregando igual a criança. A sinetria. Ah, ele trouxe o filho. Não, agora tu vai ajeitar aí direitinho, né? Tô desacreditado que ele conseguiu carregar essa criança ali de baixo até aqui, mano. Muito pesado. Tá ofegante aí, mano. Eita, arranhou tudo a mesma. Aí, pô. O que é dar prejuízo pra gente? O pessoal do Johnny? Tem que pesa mais com uma pessoa isso daí. Pera mais que eu. Você não consegue falar. Pesa mesmo. Pega. Pesa mais que ele mesmo, mano. Aí, já dá pra trocar pelo teu mouse e pé de velho, né? Esse daqui dá pra ver esse capinho. Eu tô ferrado. Eu vou bater na pera. Personalizado. Esse daqui é speed, garoto. Tu bota a sensizinha rápida. Não precisa mexer. Bota ali só pra dar um teste. Só pra dar um teste ali. Só pra ver se tu dá uma capinha com ele. Ó, olha como é que é esse mouse e pé de velho. Agora, testa com o outro. É agora. Prova de fogo. Sentiu a diferença já? Olha lá, olha lá. Tô bom. Caraca, eu segui o mouse e pé de velho. Olha, nem saiu do mouse e pé de três capas e nem saiu do mouse e pé de velho. Ó lá, ó lá. Nem saiu do mouse e pé de velho. É o limite. Você arrasta só até aqui que já dá os três capas. Caraca, esse mouse e pé de velho eu acho que é o papo. Fala que eu não te falei, garoto. Ele deu papo pra tu, Johnny. Não tem como. Vai ter que usar esse mouse e pé de velho no próximo cano. Vem com esse tapete aí de água. Bota pra lavar. Assim, ó. Esse tapete pra lavar uma semana. Agora sim, esquece, Johnny. Aí. É mais o que, garoto? Ó. Não precisa de mais nada. Já nem precisa queixar aqui. Então, galera, esse foi o CT aí. É aqui que a gente vai treinar, jogar nossos campeonatos. Aliás, a gente tem um campeonato pra jogar daqui umas... Uou, 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 esses caras daqui, garoto. A gente tem um campeonato daqui umas duas aorinhas, né? Tem o campeonato da gringo aí, que nós estamos jogando no camping gringo. Camping gringo agora, né? Que nós estamos internacional. Então, espero que vocês acompanhem nós nos campeonatos aí. Torçam pela gente. A gente conta muito com a torcida de vocês. E vamos dar o nosso melhor sempre pra trazer os títulos aí, encher isso daqui de troféu. Não ser só aquele ali, vai ter vários, tá? Obrigado. Até de like no vídeo aí. Compartilha de I like it no vídeo. Comentário. Ok, comentário. Oh, yeah. É, like it, please. É... Se querem ver trollagem curtosinho, deixa o like. Caraca, trollagem. Jogamos o Luca na piscina dormindo. Luca não, tuzinho. Tuzinho, verdade. Até isso, tropa. Vamos. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma